No vídeo de hoje eu vou estar soltando a atualização da minha addon Naruto Jedi Mega E teve um update totalmente feito para Jujutsu Kaisen E eu tirei vários PVP e ainda enfrentei uma Horaga Então assiste o vídeo até o final que eu vejo como incrível tá essa addon Meu parceiro Rinos, eu quero saber se você está pronto pro nosso vídeo barra desafio de hoje, meu parceiro Ah cara, eu nasci preparado, véi É que assim, hoje é o dia que atualiza a Naruto Jedi Mega ou a Naruto Jedi Crazy, que ela tem dois nomes E esse update é sinceramente o update inteiro feito de Jujutsu Kaisen, meu parceiro Jujutsu Kaisen na Naruto? Como assim? Pra quem não tá entendendo é porque a minha Naruto Jedi Mega, ela tem vários e vários animes Tipo Dragon Ball, Jujutsu, One Piece e etc Ou seja, é uma Naruto Jedi sendo um Naruto Jedi anime, sei lá E esse update, ô Rinos, ele é simplesmente de Jujutsu Kaisen E assim, chegou muitos modos de Jujutsu Kaisen em um boss muito poderoso, cara Um boss muito poderoso? Que boss é esse? Então, ó, a gente pode fazer assim, ó, a gente faz o desafio, né, ali das portas erradas, né Tipo, quem fazer três pontos primeiro ganha E depois que a gente faz esse desafio das portas, a gente pode enfrentar o novo boss Que é simplesmente o Mahoraga Nossa, mano, ele deve ser mó poderoso, então você já quer fazer o desafio aqui? Não, vamos fazer assim, ó, a gente joga as portas Aí dos modos que a gente pegar, a gente escolhe um modo pra estar enfrentando o Mahoraga, pode ser? Ah, pode ser, véi Então, beleza, você quer ser o primeiro a pegar a cor ou eu vou primeiro? Ah, cara, mas você primeiro, né? Ó, lembrando, galera, quem fizer três pontos primeiro é o grande vencedor Ah, e peraí, tá, eu quero lembrar pra vocês que quem fez essa addon foi meu amigo Valtcraft Ele pediu a atualização pra atualizar minha addon Eu falei, com certeza pode atualizar, então o download tá aqui na descrição junto com o canal do Valt Então todo mundo se inscreve no canal do Valt e fala Valeu, Valt, por atualizar addon ou algo assim do tipo Mas beleza, Rinos, vamos lá então, vou pegar minha cor Eita, que eu fiz sem querer, que coisa errada Vai, ó, para de rir na minha cara Olha lá Peguei, peguei verde Tá bom, vou pegar aqui, amarelo Ah, mentira, nunca mais, nunca mais, nunca mais, mano Ah, muita sorte Mano, eu peguei um modo total de Naruto, velho E um modo muito poderoso, o que você pegou aí? Ah, mano, peguei um modo novo Qual modo é? E aí, brother, meu best? Ah, sai daqui, mano Quanto de força tem esse modo? Tem 17 17? Nossa, o Valt tá peludo, hein Eu peguei simplesmente aqui, Valt O Deus Jubi Com 20 de força Ô, 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 Crazy O quê? Vou bater palmas pra você Ih, eu não tenho um emoji, droga Ah, mano, mas ó De 17 pra 20 de força não é tanta diferença Ô, tira aí a kunai da sua cabeça, mano Tá uma kunai gigante aí, cara Ah, verdade, esqueci disso Sabe outra coisa que tá na minha cabeça, o Crazy? Por quê? Ó, a minha máscara aqui O que é? Essa máscara é o quê? É um rinoceronte? É um rinoceronte, velho Cara, bom, no universo de Homem-Aranha O Homem-Aranha sempre amassa um rinoceronte Então eu espero que aqui na Naochenais Você diz assim também Vai, Rilo Quando você falar 3, vai tá valendo o nosso PVP Vai, então 3, 2, 1 E pode vir, hein Então beleza, então Espero que o meu modo vença o seu Opa Aí Nossa, calma aí que o seu modo também Ele é 17 de força Eu não posso ficar tomando muitos hits aqui de bobo, não O problema é que você é melhor que o no PVP, né? Mano, só que o meu modo é muito rápido Quando o modo é muito rápido assim Eu tenho uma leve dificuldade Ai É, eu ia falar que eu tenho uma leve dificuldade de acertar Mas bom, galera, 1x0 pro maninho crazy E agora vamos pra segunda rodada Lembrando, rapaziada, todos os modos aqui Da Naruto Jedi Mega tem craft Então se você abrir aqui a crafting table, você consegue Craftar tudo e muito mais Então é uma arma que você consegue jogar 100% No survival, mas sem mais enrolações Vamos aqui pegar minha segunda cor, fala a cor aí, Rindo Se eu pegar, mano, eu juro que eu viro um mortal, velho Vermelho Peguei rosa, ó Eu gelei Ó, vou pegar vermelho A sorte não funciona duas vezes, né, meu parceiro Mas vamos lá, então, corzinha rosa Eu peguei um modo novo E é um modo lendário, o que você pegou aí? Sukuna? E ainda, será que seu modo é forte? Porque, tipo, simplesmente eu peguei o Gojo Então teremos Sukuna versus Gojo, cara Você sabe qual que foi o resultado, né? Mano, mas você sabe que você precisou da ajuda do Mahoraga, né? Então vamos aí? Tá bom, vamos Sem o Mahoraga, o Sukuna é bucha, cara Sukuna é bucha e Gojo sola Vai, quando você falar já Vai então, 3, 2, já Tá, beleza, eu acho que o seu modo vai ser mais forte que o... Nossa, seu modo é muito mais forte que o meu Nossa, eu só tô com 200 de vida, cara Beleza? Eu também, cara 204 eu tô Uh, mano, eu acho que eu tô a 1 hit Rinos, coloca seu modo de novo Me dá um tapa aí, só pra ver se eu tava um tapa Toma Não, não tava um tapa, tava alguns, bate mais Caraca, eu tava 3 tapas Pô, mas esse PVP é bem equilibrado, mano Tipo, por poucos tapas a mais, você conseguia derrotar o Gojo Mesmo assim, eu não sei quem é mais forte, mano Quem vocês acham que é mais forte, rapaziada? Vocês que vão comentar O Gojo com seu poder total ou Sukuna versus Mahoraga? Eu realmente não sei quem é mais forte Quem você acha que é mais forte, Rinos? Os resultados não aumentam Então você acha Sukuna? É claro, né? Beleza, então, mano Eu não sei quem é, cara Eu tenho essa dúvida Mas uma coisa que eu não tenho dúvida É que eu vou pegar o vermelho Ah, mano, eu peguei azul, cara Eu vou pegar o vermelho É, você vai pegar... Mano, eu não sei, vamos ver Pegou o vermelho Ô, Rinos, só pra te falar, tá? Tá 2x0 Se eu ganhar, eu vou ganhar de 3x0, mano Ah, não vou deixar, né? Eu vou pegar o modo mais forte agora, quer ver? Beleza? Nossa, mano Eu peguei o modo Ah, mano O que você pegou? Quais os efeitos desse seu modo? Ó, vou te falar só os efeitezinhos aqui, tá? Aham Ele tem incrivelmente um de ataque Nossa, que modo poderoso 200 de vida 10 de salto e 23 de velocidade Nossa! Mas, ó, eu peguei o modo do meu youtuber favorito, Rinos Eu tô com o barinhão do Problems, mano Cara, o Crazy O quê? Olha aqui Tá vendo isso aqui na minha mão? Sim Se você olhar pro chat, olha o que acontece Nossa! Ei, por que as plantas não falam? Porque elas são... Nossa! Nossa! Ah, mano Por que o Valt fez isso, cara? Eu não sei, velho Não, não O Valt é um gênio, mano Não, não O Valt é um gênio O Valt é um gênio, mano E o pior é que ele colocou uma sequência de várias piadas, velho É, mas alguma hora vai acabar, né? É, seria da hora se... Se a cada piada que ele fizesse O modo ficasse mais forte, não é? É, acho que é, tipo, basicamente o poder dele Eu não vi ainda o mangá Mas acho que é basicamente assim, velho Eu nem lembro o nome dele, mano Qual o nome dele, cara? É Takaba Ah, o Takaba Então demorou, Rinos Vamos lá? Ah, pode vir, mano Eu vou fazer você morrer de rir Cara, é só se for morrer de rir mesmo Porque de força Nossa, peraí O seu modo tira força meu sim, mano Eu acho que é força 1 de mentira Calma, mano Eu tô tentando te acertar sem me mexer Olha aí Mas você dá bastante dano A minha mira tá em dia Eu achei que seu modo ia ser invencível, mano Opa Nossa, Rinos Nossa, Rinos Eu acho que as movimentações não deram certo Não, na real foi 3x0, Rinos Porque eu acho que nas 3 rodadas Duas, pelo menos, eu peguei um modo muito melhor que o seu, mano Eu peguei, tipo, um deus biju e um barião do Problems Eu já sei, eu tenho algo pra fazer Uma ideia, então Qual que é a ideia? Que tal a gente derrotar uma horaga Com os modos que sobrou da porta laranja e preta? Ah, pode ser Mas como que a gente vai decidir qual porta cada um vai pegar? Ah, é só fazer isso daqui, ó Vou pegar a preta agora Ih, eu peguei a laranja Caraca, eu não tenho a sorte, velho Preta Vamos Eu vou pegar a preta, quer ver? Não, é, só sobrar Caraca Mano, eu peguei o Kenjaco, mano Eu nem sei se ele é forte, cara Uh, você pegou o Barion do Nika Barion, Criativo e Nika Nossa, você pegou uma função muito forte, cara E eu peguei um modo Ah, 15 de força Eu acho que dá pra gente derrotar uma horaga sim, Rinos Ah, o meu também tem Ele tem 16 de força, mano É um modo bem equilibradinho, na verdade É, eu acho que dá pra gente derrotar uma horaga sim E uma horaga ainda tem duas fases, Rinos Ou seja, vai ter que derrotar uma horaga duas vezes Você quer ver ele? Deixa eu ver Se liga na lenda Meu Deus Será que eu dou dano? Meu Deus, eu não dou nada de nada Não, a gente dá dano sim A gente tá dando sim, ó Bate nele aí, ó E ele tá focando em você Caraca Ah, Rinos, a gente vai conseguir derrotar uma horaga, mano Ele vai matar Não vai, não vai Foge, 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 foge Aí, ó, tô batendo numa horaga Ele tá virando em você Caraca, mano Que da hora ele botar contra uma horaga Ele é grandão, mano Ele tá virando em você, Rinos Aí Ele consegue bater, velho Daqui de cima Me ajuda aí, truta Caraca, meu Deus, ele tá cansando Eu quero ver qual vai ser o drop do uma horaga Eu acho que ele vai dropar a roda dele Eu tô com duzentos de vida Duzentos de vida? Vida pra caramba Dezoito Dezoito? Beleza Ele tá atrás de você ainda Caraca, mas Ele não gostou de você não, meu parceiro Rinos Ele nem me bate Nossa, eu tô com 160 de vida Ele nem Ele não me bate, mano Olha aí, ó Olha lá, ele não tá me batendo, mano Caraca, uma horaga virou meu melhor amigo, Rinos Beleza Que isso? Agora ele tá me batendo Agora ele tá me batendo Agora tá me batendo Mas calma que eu vou derrotar ele, Rinos Derrotei, derrotei Ele se adaptou Nossa, ele tá muito mais rápido, doido Ele tá muito mais forte Eu acho que sem esparar Ele não vai conseguir derrotar uma horaga, não Que isso? O Gabs entrou no mundo, mano O que esse Gabs tá fazendo? Tem um invasor E aí, Gabs Ajuda nós aí Tem um marhoraga maluco, mano Tô chegando, rapaziadinha Calma aí, aguenta aí Demorou, demorou Caraca, que da hora Lutar contra uma horaga, Rinos Mas eu acho que eu vou perder já Beleza Pô, mas o meu módulo tem muita vida, mano O meu módulo tem mais de 500 de vida, Rinos Você matou Eu não tenho nem módulo, cara Pega o bota aí, Steve Pega o bota aí, Steve Eu vou é vazado aqui, ó Deus pra vocês Que? Ele trouxe pra fazer isso? Nossa Ô, Rinos Ele vai ter que bater com a Kunai, mano Senão nós dois vai perder Nossa, que da hora Lutar contra uma horaga, mano Beleza Aqui, ó Agora com a Kunai é dano Com a Kunai é dano Só com a Kunai deve estar na sua segunda mão, doido Aí Beleza Olha isso Caraca, que da hora Caraca, como que você não morreu ainda? Mano, meu módulo tem muita vida, cara Não sei como eu não morri ainda Vai devagar, Rinos Vai devagar, Rinos Vai devagar O que que ele dropou? Ele dropou essa roda aqui Deixa eu ver Deve ser o módulo do uma horaga Ah, ele ainda dropou chakra reverso, descontrolado Deixa eu ver aqui a roda do uma horaga Caraca, a roda do uma horaga dá 16 de força, doidão Pô, vamos fazer um PVP, Rinos Com a roda do uma horaga Com o módulo aí que você tá aí, do Baryonica Baryonica? Tá bom, mano Pode ser Cadê você? Ah, tá aqui Equipei Cara, eu acho que eu perco O Baryonica tem muita vida Eu só tenho 216 Mas então? Eu tenho 256 Vai 1, 2, 3, vai Olha aí, não tava rindo Agora eu vou jogar com sério, mano Beleza Ah, você tava jogando brincando? Não, eu queria te samba De uma horaga e jogar sério O que? Minha opinião sobre essa batalha O que? Olha pra mim, mano Olha, ela nos... Ah, mano Bom, galera Essa daqui é a atualização da Naruto Jedi Todos vocês que estão assistindo esse vídeo aí, mano Comentem uma nota de 1 a 10 pra essa Atom Eu vou até perguntar pra galera aqui E aí, meu parceiro Gabislo Qual nota você dá pra essa Atom aí, parceiro? Cara, eu sinceramente cheguei aqui no final Mas pelo que eu vi, mano Essa Atom aí tá 10 barra 10, entendeu? Gostei muito É isso aí, mano Vai receber até um aumento depois dessa Calma aí, calma aí Tem um detalhezinho, tá bom? Deixa eu pegar a roda do Mahoraga pra mim Nossa, com certeza E você, Jota Qual nota você dá pra essa Atom aí, mano? Ah, mano Essa Atom aí eu dou um 10, velho O Valti caprichou nela Perfeito E você, Rinos? É, só porque eu perdi Eu dou 5 Boa, galera É marmelada Vamos encerrando por aqui E...